No Rio No Rio Negra, brutal, atroz Marca sinais, pintura primitiva Rugido da fera, selvageria Granhos do teu colar choram O voo do arauto cela cala frio O grafismo ilumina o corpo É fogo que arde, peçonha, corrói Tuas cabeças vão te demorar Levanta e anda! Os tambores de guerra vão tocar Toca o tambor! Toca o tambor! As cigaras armadas avançar Portuna de pedra no ar Chupa ferida feroz Os filhos de Cuiuri, os filhos de Cuiuri Na luta cruzada No tribunal das águas É garra, presa, fúria É esturro, titulo perê É tocaia de mil botes É culo perê Clareia bela Pelida, bençazera É teu destino Goiando a falar É garra, presa, fúria Esturro, titulo perê É tocaia de mil botes É culo perê Clareia bela Pelida, bençazera Que é teu destino Garra, te lave O voo do arauto Sela, cala, frio O grafispo ilumina O corpo é fogo Que arde, peçonha, corrói Duas cabeças vão te devorar Levanta e anda! Os tambores de guerra vão tocar Toca o tambor Toca o tambor As cigaras armadas avançar Portugas de pedra no ar Chico a ferida feroz Os filhos de cunhuri Os filhos de cunhuri Na luta cruzada No tribunal das águas É garra, presa, fúria Esturro, titulo perê É tocaia de mil botes É culo perê Clareia bela Pelida, bençazera É teu destino Goiando a falar É garra, presa, fúria Esturro, titulo perê É tocaia de mil botes É culo perê Clareia bela Pelida, bençazera É teu destino Garra, tila Oh, 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 oh Obrigado.